E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Bom, eu vou fazer alguns vídeos de download e instalação de alguns jogos managers antigos. Semana passada eu trouxe para vocês o CM0001 e hoje eu vou trazer o CM0304, uma das versões mais populares da franquia Championship Manager. Então, está aí na descrição o link de download desse instalador aqui. E esse instalador é um instalador muito simples. É a mesma coisa de só baixar, instalar e jogar. Não tem nenhum segredo nem nada, é só você baixar. Eu só sugiro mesmo que você execute ele como administrador. Tirando isso, é um instalador completamente comum. Então, vamos seguir aqui na instalação. Clique então com o botão direito no instalador. Executar como administrador. E vai abrir aqui a tela de instalação do CM0304. Essa versão aqui é a versão original 4.1.5. Foi a última versão lançada pela produtora do jogo. Então, teoricamente, é a versão mais estável do CM0304. Vamos seguir aqui na instalação. Aqui você vai escolher o endereço onde vai ser instalado o jogo. Vou manter o mesmo endereço que já vem por padrão. E é só ir prosseguindo até finalmente começar, de fato, a instalação do CM0304. Vai levar algum tempo aqui. Bom, finalizou a instalação aqui. E agora ele criou o atalho aqui na área de trabalho do jogo, do CM0304. Vamos abrir. Pode ser que da primeira vez ele demore um tempinho para abrir, não abra instantaneamente. Pronto, abriu. Aí, beleza. Deixa eu só falar uma coisa. De repente, quando você for abrir o jogo pela primeira vez, ele não vai abrir assim. Já em janela, entendeu? Talvez ele abra em tela cheia. Se isso acontecer, você vai aqui em opções de jogo. Editar preferências. E desmarca a opção ecrã completo. Isso, claro, se você quiser deixar ele em janela. Eu acredito que a maioria das pessoas prefiram o jogo em janela. Então, você desmarca aqui. De preferência, também marque essa opção aqui, preferir mudanças de cenários. Porque ela permite que tenha mudanças na imagem de fundo. O jogo eu também deixei com pacote de imagens. E depois disso, você clica em OK. Pode ser também que desmarcando aqui, clicando em OK, apareça algum erro impedindo que você coloque o jogo em janela. Se isso acontecer, você fecha o jogo. Vai aqui no atalho dele, clique com o botão direito, vai em propriedades. E aqui em destino, você vai acrescentar aqui onde está o endereço. Essa informação aí que eu deixei na tela, small screen. Aí fazendo isso, você dá OK. Tenta abrir o jogo de novo, vai em opções de jogo, desmarque ecrã completo. E clique em confirmar, dessa vez não vai dar erro. Isso, claro, se ocorrer de dar erro, quando você desmarcar aqui a opção ecrã completo. Aí, beleza. Já aberto aqui, tudo funcionando. Vamos só carregar um save aqui para fazer um teste. Escolhi aqui Brasil, só a primeira divisão para ir mais rápido. E vamos lá. Bom, criou aqui. Escolhi um time. E beleza. Aí está o CM0304 instalado, funcionando direitinho aí. Com a base de dados original, tá? Da versão 4.1.5. Aí você deve perguntar agora, tem atualizações para esse jogo? Tem. Mas elas não são como as atualizações do CM0102, por exemplo. Para entender melhor, eu sugiro que vocês vejam um vídeo que eu fiz aí no ano passado. Em que eu explico por que eu faço mods para o CM0102 e não para o CM0304. Mesmo esse jogo sendo tão bom quanto o CM0102. Deixar ele aqui na sugestão para que vocês vejam. Esse CM aqui, para quem não conhece, mas conhece o CM0102, ele é praticamente igual. Só que ele tem alguns detalhes a mais. Tem uma interface mais moderna. E, principalmente, ele tem um motor 2D. Você consegue assistir os jogos num campo parecido com o futebol de botão. Essa foi a segunda versão de Championship Manager com motor 2D. A primeira foi o CM4, a versão anterior desse CM aqui. Que eu também pretendo trazer aí para o canal. Nessa série que eu vou fazer aí de jogos antigos, de jogos managers antigos. Mas é isso. O grande diferencial dele é esse campo 2D. Cara, esse CM aqui é muito bom. É tão bom quanto o CM0102. Diria que é melhor em muitas coisas. Só que ele tem alguns poréns. Eu até explico nesse vídeo aí que eu sugeri para que vocês vejam. Eu explicando por que eu faço mods para o CM0102 e não para esse aqui. Ele tem alguns poréns que impedem dele ser um jogo mais jogável. Digamos assim. Se você procura atualizações para o CM0104, eu conheço uma galerinha aí que faz atualizações. A galera aí da confraria dos managers. Vou deixar na descrição também o link do site deles. Lá vocês podem estar baixando a atualização deles. Em relação a formatos de campeonatos, isso aqui tem a versão do Brasileirão já em pontos corridos, por padrão, já que na época já era pontos corridos, entre 2003 e 2004. Só que tem 24 clubes. É um campeonato bem puxado aí. Tem muitos jogos. 46 rodadas. Mas era assim na época. Acredito que os estaduais eram bem mais curtos, porque não sei onde é que tinham datas para jogar tantos jogos assim. E também tem a Sul-Americana. Foi nessa época que a Sul-Americana começou. E consequentemente também tem a Recopa. E na Europa, eu acabei não carregando nenhuma liga europeia, então não aparece a Champions. Mas a Champions já tem aí um formato bem próximo da atual. Foi bem nessa temporada aqui, 2003 e 2004, que a Champions parou de ter segunda fase de grupos e passou a ter oitavas de final. É um formato praticamente idêntico ao formato atual. Bom, então está aí, galera, o CM0304. Acredito que boa parte do pessoal que joga o CM0102 em algum momento jogou ou pelo menos experimentou o CM0304. Então está aí para quem quiser relembrar ou para quem quiser experimentar aí, quem nunca chegou a jogar essa versão aqui, que também é muito boa. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!